Fala pessoal, beleza? Olha o Raposo aqui de novo. Primeiramente agradecendo aí o pessoal aí que tá curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal do Raposo aí, Antônio Edson for Cell. Yes nós, tá gente? Então, vou fazer aqui um tutorial aqui ó, que é basicamente 80% igual ao vídeo que eu postei anterior, beleza? Desbloqueio de conta Google para vários aparelhos na versão 7.0 sem computador. No caso aqui eu vou estar utilizando cartão de memória. E os links dos arquivos eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Vocês vão baixar os dois aplicativos, colocar no cartão de memória, mover para o cartão de memória, copiar, enfim, e colocar no aparelho que está bloqueado. Então vamos ao vídeo e enfim, tamo junto. Ó, aparelho que eu tô utilizando aqui ó, para teste é o J7 Metal. Só fazer o que eu tô fazendo que não tem erro. Se você for um cara preguiçoso, pode ver no outro vídeo lá que também vocês fazem sem cartão de memória. Aqui ó, três vezes no home ó. Fazemos uma L na tela ó, configuração do TalkBack uma vez, duas vezes para confirmar. A gente desativa o TalkBack ó, três vezes no Honda, um, dois, três. Beleza? Rola para baixo, ó aqui ó, ajuda aí o FiltBack aqui, damos um toque agora. Ó, vamos aqui na área de pesquisa e digitar somente um V. Ah, vai aparecer Voice pra gente, a gente confirma lá com Voice. Ó, aqui em cima aqui ó, no primeiro a gente acessa. Show. Vamos clicar no vídeo, nessa setinha, três pontinhos aqui, deitada. Descemos com o vídeo aqui ó, lentamente. Lentamente descemos com o vídeo. Beleza, apareceu aqui o Fantasma. Aqui ó, clicamos nele. Ó, termos e políticas de privacidade. Ok? A partir daqui ó, isso aqui lembra depois, vocês não precisam entrar na internet não. A opção favoritos já tá aqui. A gente já, entendeu? A gente já acessa os arquivos no cartão de memória a partir do favoritos. Ó, vamos aqui em favoritos. Se vocês quiserem entrar pela internet, vocês entram pela internet também. Vamos aqui em início. Entendeu? Aqui, vamos aqui em favoritos ó, favoritos. Isso aqui a gente cancela. E a gente vai aqui em histórico. Vamos aqui em histórico de download. Não aparece em nada, né? Mas eu tô com o cartão de memória aqui no aparelho e vou aqui em meus arquivos. Ó, aqui cartão SD, opção cartão SD. Ó, os dois aplicativos. Tem pessoas aí que não tão conseguindo baixar, que tão comentando. Então vocês baixem aí no computador ou qualquer outro dispositivo aí e transferem o cartão de memória e colocam o telefone aqui. Ó, vamos aqui primeiro nesse aqui ó, S Launcher. Beleza? Vou deixar os dois na descrição do vídeo. Ó, configurações, fonte desconhecida, aquelas coisas todas e dá um ok. Clicamos em próximo e está lá. É um pouquinho diferente, mas dá no mesmo. É igual um caminhão cheio de japonês. Aqui ó, vamos aqui abrir. Aqui a gente vai ter acesso às funções do aparelho, né? Enfim, algumas coisas. Vamos aqui em Go e vamos aqui em OK. OK novamente e aqui a gente aceita. Show de bola. Agora a gente aqui, a gente vai procurar as configurações do aparelho. Beleza? Vamos aqui em configurações do aparelho. Show de bola. Vamos procurar aqui ó, tela de bloqueio e segurança. Ó, tela de bloqueio e segurança. Rola pra baixo ó, outras configurações de segurança. E simplesmente, a gente vai aqui ó, calma aí. Aqui ó, administrador de dispositivos. A gente vai nele aqui ó, administrador de dispositivos. A gente desmarca esse azulzinho que ele está marcado. Desmarca e aqui desativa. OK pessoal, é muito simples. Agora a gente volta. A gente volta pessoal. E vamos aqui em aplicativos agora. Aplicativos. Deixa carregar. Vamos aqui nos três pontinhos. E vamos aqui mostrar aplicativo do sistema. Hoje eu estou bom, hoje eu não estou nervoso não. Aqui a gente desce pessoal. A gente desce. Vamos procurar gerente de conta Google. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Deixa eu procurar. Aqui achei pessoal. Aqui ó, gerente de conta Google. A gente clica nele. Aqui a gente desativa ele ó. Vamos desativar e vamos desativar. OK. A gente volta aqui pessoal. Vamos aqui ó. Google Play Service. Faz a ver. Fizemos a mesma coisa aqui. Google Play Service. A gente desativa e confirma desativando. Beleza. O que a gente faz agora? A gente volta agora. Vamos voltar. Vamos voltar e vamos aqui em configurações. Vamos aqui em configurações. Beleza. E vamos aqui. Não era configurações pessoal. Agora vamos procurar meus arquivos. Aqui ó. Meus arquivos ó. Procurar meus arquivos. Vamos aqui ó. Já temos acesso aqui. As pastas aqui do cartão de memória. E assim. Agora vamos aqui em remote. Remote. GSM Edge. Aplicar. Ó. Configurações. Ó. Fonte desconhecida. Aquelas coisas todas. Não OK. E vamos aqui em próximo. E depois instalar. Rapidinho. Sem frescura. Procedimento de bloquear vários aparelhos pessoal. Se você é preguiçoso. Que não quer cartão de memória. Vai no outro vídeo. Que eu também vou deixar na descrição. Aqui a gente. Aqui a gente vai simplesmente em concluir. Beleza. Concluir. Show de bola. Aqui agora a gente volta. Só que damos um toque na tela. Some. Ó. Vamos aqui agora. Nas configurações do aparelho de novo. Ó. Configurações. Vocês estão vendo. Agora aqui a gente vai aqui em nuvem de contas. De cara pra nós. De cara pro Gabi. Ó. De cara. Nuvem de contas. Aqui ó. Contas. Ó. Adicionar conta. Pessoal. Aqui ó. Google azul. Google. Tá vendo? Google. Vamos aqui em Google. Só um segundo. Ó. Aqui a gente vai inserir um e-mail que a gente tem acesso. Pode ser qualquer um. Beleza. Vou botar um aqui ó. Vou aqui em próximo. Ok? Vou colocar a senha aqui, pessoal. Coloquei a senha. Vamos aqui em próximo. Ó. Aceitar. Tem que ser o e-mail válido, pessoal. Qualquer um. Ó. O remote de um parou. Beleza. Show de bola. Damos um toque aqui ó. E vamos aqui em Google novamente. Aqui ó. Tá vendo aqui, pessoal? Agora vamos aqui ó. Clicar no e-mail aqui ó. Avelino Maragotaia. Aqui ó. Vamos clicar no e-mail. Ó. Vamos aqui ó. Marcar essas três opções aqui ó. Uma, duas, três. Depois que marcou, pessoal. A gente volta aqui ó. Volta. Vamos lá agora em aplicativos novamente. Aqui ó. Aplicativos. Vamos aqui nos três pontinhos. Mostrar aplicativos do sistema, pessoal. Aqui rapidinho. Pessoal. Será que eu mostrei? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá certo. Mostrar aplicativo do sistema. E agora vamos procurar gerente de conta. Fica lá embaixo, pessoal. Tô procurando aqui com pressa. Deixa eu procurar o gerente de conta. Aqui ó. O gerente de conta Google. Tá aqui pra gente. Ó. Clicamos nele. Lembra que a gente desativamos? Agora a gente ativa. Ativamos. E voltamos. Agora Google Play Service. Tá. Fica do lado aqui ó. Google Play Service. A gente ativa. Agora. Beleza? Show. Acabou. Agora já desbloqueou. Só reiniciar o aparelho. E correr pro abraço. E pegar o dinheiro. Se vocês cobraram aí. De algum serviço nessa maracotaia. Então pessoal. O vídeo aqui ó. Serve para. O J5 Prime. J5 Pro. J5 Metal. J7 Metal. J7 Prime. J7 Neo. É. Algumas coisas que eu esqueci. Mas enfim. Até uns aparelhos aí da Positivo. Android 7.0. Twitch. Alguém já conseguiu. Já já comentou. E o outro pessoal também comentou. Que deu certo também. Uma Alcatel 7.0. Mas alguns aparelhos. A forma de entrar na internet é diferente. O cara foi inteligente. Sacou. Beleza? Ó. Clica aqui em iniciar. Ó. Clica aqui em próximo. Vamos concordar. Vai aparecer conta adicionada lá. E não tem erro. Gostou do vídeo pessoal? Deixa o like aí. E também pessoal. Eu aconselho vocês. É baixar esse aplicativo. E deixar guardado ele no cartão de memória. No pendrive. Enfim. Porque. Esse link aí. Pode não funcionar um dia. Pode envelhecer. Sei lá. Por precaução. Por precaução. A gente. Aparece a maracutaia. Entendeu? É uma dica do raposo. Tamo junto. Verificando o registro de demora. Vou dar uma pausa aqui. Que tá demorando muito. Calma aí. Se a internet caiu. Enfim. Só um minuto. E já foi. Aqui pessoal. Conta adicionada. A internet ficou um pouco estranha aqui. Assim que eu dou uma pausa. Já funcionou. Já voltou. Então. Conta adicionada. Agora se vocês fazerem o procedimento. Vai reiniciar o aparelho. Vou dar uma pausa. Pra chegar lá no. No começo. Que esse segundo demora muito. Já finalizou. Então tamo junto. Aqui pessoal. Vamos aqui. Aqui um segundo demora muito. Por isso que eu sempre dou pausa no vídeo. Aqui eu não restaurar. Lembrando que o aparelho. É. Utilizar aqui no vídeo. Tá sendo um J7 de metal. 7.0. Pronto. Pronto. Agora o aparelho está desbloqueado. Ele vai ficar com alguns bugs. Aqui ó. Tá vendo aqui ó. Vocês já percebem aqui no canto superior da tela. Fica assim. A partir do momento aqui. É só vocês redefinirem os padrões de fábrica. Vocês não precisam da hard reset. Só redefinir os padrões de fábrica. Apagar tudo. Como é que faz isso? Vocês vão em configurações. Aqui sobre o telefone. Vou mostrar pra vocês só o patch de segurança dele. Informação de software. Aqui o nível patch de segurança. Primeiro de janeiro de 2018. Deve estar desatualizado. Não sei se já chegou a segurança de fevereiro. Mas enfim. Mas serve também. Até março, abril. Enfim. Tamo junto. Então agora vamos aqui. Será. Ó. Restaurar. Ó. Restaurar de fábrica. Os padrões de fábrica. Redefinir. Apagar tudo. A partir de agora o aparelho vai voltar. Zero bala funcionando. Tudo perfeitinho. Entendeu? Tamo junto. O vídeo fica por aqui pessoal. E até o próximo vídeo. Se gostou deixa o like.